O que você acha disso? Aceitou meu poder? O que você acha disso? 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 Eu só queria derrubar essa cola de compras que você derrubou. O que você acha disso? O que você acha disso? O que aconteceu com você? Esse cara foi catatizado. Depois de tudo o que eu disse sobre não usar o Karate para a vingança, que vergonha, Nuna Monuila, que vergonha. Parece que ele não merece mesmo essa faixa. Obrigada por desolvando... O que você acha disso? 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 em seguida...